Já que a gente está todo o tempo tendo muitos dados, só que a qualidade sendo baixa, será que acho que vai igualar a qualidade e a quantidade de dados? O que eu farei? Essa é a pergunta que os estatísticos mais se fazem desde que iniciou a graduação. E é por isso que hoje estamos aqui com a Raniere Ramos, bastante reconhecida aí na nossa área pelo blog Estatístico. Quem faz estatística ainda não ouviu falar desse blog dele, é porque está fazendo estatística errado. Enfim, brincadeiras à parte, a Raniere passou a graduação de estatística pela Unesp. Hoje é analisaridade sênior na AB2W, que é um marketplace da união de várias empresas, como a Americana, Supermarine, Shoptime, entre outras também. Mas aí antes disso, ele já passou por várias áreas, já trabalhou na área de saúde, na área de tecnologia, engenharia, educação e agronegócio. Como você disse, a pessoa passou ali anos e anos e anos, vendo que estava vendendo só telefone, telefone, telefone. De nada, em dois meses mudou completamente o comportamento do cliente. Se fosse uma empresa que não teria, no caso, essa análise de dados, iria perder milhares ou bilhões de clientes, no caso. Exatamente. Uma coisa que ele não iria comprar. Exatamente, exatamente. Acho que esse é o ponto. E aí você me perguntou também, acho que tem diferença entre as áreas, é isso que você perguntou? Algumas diferenças significativas entre uma área e outra, sobre o conhecimento da lei que você teve que aprender. Tem diferença, assim, vou comparar a saúde com o varejo agora, que é o que está mais latente, tá? Saúde, eu estava no ramo de operadora, nesse último, agora eu estava no ramo de operadora de plano de saúde, mas mais uma operadora no sentido de autogestão, que nada mais é do que uma empresa que controla planos de saúde de órgãos do governo, por exemplo, como Furnas, empresas do governo, né? Então, infusão na Eletrobras, essas empresas com o rei e tudo bem mais. O mercado de saúde, comparando com o varejo, ele é muito mais, não me entenda mal quem for de saúde, eu quem quer trabalhar com saúde, mas ele é muito mais lento. Tudo você tem mais tempo para pensar, porque é um mercado que ele não muda tão rápido como o varejo muda. O comportamento do usuário, não, mas do consumidor, do cliente de plano de saúde, ele não muda tanto de um ano para o outro, né? Um comportamento de um consumidor de e-commerce, ele muda de semana a semana. Tanto que é uma coisa difícil você fazer modelos preditivos na área do varejo, porque o seu modelo, a vida útil do seu modelo, ela é pequena, de tão rápido que as pessoas mudam. A vida útil do seu modelo de saúde, ela é mais longa, ela pode durar um ano, dois anos, porque não tem essa mudança toda. Mas para você fazer coisas na saúde, na parte do operador, você tem mais tempo para pensar, para testar, para propor as coisas. O varejo não, o varejo ele é como telecomunicações, ele é acelerado, muito acelerado. Então, você está toda hora, eu esqueci agora o termo, talvez você saiba, eu tenho ouvido isso, Bia, mas assim, é tentar falhar rápido e fugir do termo agora. Mas assim, falha, tenta, falhou rápido, já faz outra coisa, falhou, já faz outra coisa, entendeu? Então assim, é o fail fast, né? Então assim, não fica mastigando muito, assim, ficando muito tempo no seu mundinho, demora dois meses para mostrar um trabalho. Não, é o seguinte, de manhã à tarde mostra para a galera, para o time e para outros times, para validar a ideia. Ah, mas isso vai dar certo, validou ele, não deu certo? Volta, no outro dia, deve ficar, faz de novo outra coisa, entendeu? Então assim, eu acho que ele é muito dinâmica, eu não gosto de usar muitas palavras não, porque já trabalhei em empresas que usavam essa palavra de forma errada, e meio que me trau a dizer que o dinamismo todo aí, mas eu acho que existem diferenças, assim, velocidade, volume de dado, tipo de dado, tipo de perfil de pessoas, profissionais que trabalham com você. Eu, agora no varejo, tem muita gente de tech, né? Tecnologia, então essas pessoas são muito, pessoas de tecnologia, elas têm uma tendência muito forte a aprenderem muitas coisas sozinhas, né? Aprenderem rápido e compartilharem muito rápido. O que eu não vejo muito na saúde, assim, ser rápido e compartilhar rápido, né? Então, isso é uma outra coisa que o estatístico, ele tem que desenvolver. Ele precisa desenvolver isso, ele precisa aprender cada vez mais rápido, porque as pessoas estão aprendendo cada vez mais rápido, né? E aí é o seguinte, se você tem um paper para ler, para poder estudar uma determinada técnica, você não pode se dar o luxo, talvez, de passar uma semana lendo esse paper. Você já tem que ler esse paper no amanhã, já procurar vídeos sobre esse assunto do paper, já procurar aplicações, ver na sua rede quem já trabalhou com isso, meio que tentar fazer um compilado, sei lá, num dia na manhã e beleza. Qual foi a ideia que eu consegui disso aqui, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu poderia ficar falando, eu tenho vários exemplos sobre isso, poderia ficar falando um tempão aqui, mas não vou me estender. Acho que a gente passou a mensagem sobre essas diferenças aí. Sim. A nossa próxima pergunta aqui é, como é que você aplica a estatística no varejo? E quais conteúdos que vemos na faculdade e você faz hoje a aplicação? O varejo, olha só. O varejo, ele, assim, tem... Foi até difícil essa pergunta. Tem várias aplicações, né? A estatística, ela tá lá em todo lugar. Se eu fosse pra ser mais clichê e mais básico aqui, eu poderia dizer que eu aplico estatística descritiva. E que, infelizmente, muitas pessoas negligenciam essa parte da estatística descritiva. Elas já querem ir direto pra modelagem, fazer modelos sem saber como é que esses dados estão, como é que tá a qualidade do dado. Eu não tô falando isso pra falar, não. Eu tô falando isso porque eu já vi isso acontecer muito. Já vi apresentações de... Até na própria empresa que eu tô. A pessoa chega lá com o modelo pronto. E aí o modelo, ele tem um pico, né, lá. Um outline ferrado, um comportamento que muda o regime lá do modelo. Falando mais a partir de econometria. E aí o CEO da empresa falou assim, vai ver esse ponto aqui, o que que é? E a pessoa dá uma justificativa qualquer, porque ela não se ligou no ponto. E a hora que ela vai pra base de dados, a gente vai pegar esse dia aqui que tá saindo, né? Você vai olhar naquele dia, o banco de dados te retornou. Ele tem que retornar uma média de um milhão de visitas. E aquele dia... Vamos supor que a medida seja visitas ao site. Ele tinha que ter retornado pra você 10 milhões, que é a média de visitas. Naquele dia ele trouxe 100 milhões de visitas, entendeu? Então assim, você não se ligou nisso. Por quê? Porque você não fez uma análise exploratória dos dados bem feitos. Você não fez a tal da IDA, né? Mas assim, isso é o ponto inicial. Mas no varejo hoje já trabalhei com análises temporais, né? Pra poder entender o comportamento. Já trabalhei com todas as partes lá de... Meu Deus, não fugiu o nome. ARC, GARCH, Arima, Sarima. Todas essas coisas que envolvem análises temporais. Não sei se você já chegou nessa parte ainda, Bia. Não, ainda não. Porque é o mais clube pro final do ano, pro final do curso, né? É, eu tô com quinta agora. Não viagem, não. É. Série temporais, geralmente, pelo menos eu aprendi no último ano de faculdade, né? No finalzinho. Mas já trabalhei também com multivariada, muita multivariada, né? Esses processos todos aí. Componentes principais, cluster. É... Já trabalhei... Tem N coisas que você pode trabalhar, tá? De análise. Trabalhei com análise de confiabilidade. Com a som, muita probabilidade. Amostragem. Embora a amostragem seja bem pouco. Porque a gente trabalha com big data. Então, já que a gente tem tudo, a gente, na maioria das vezes, prefere usar tudo, né? É... Fazendo cortes. Mas existe uma infinidade, assim. Na verdade, o que você... O que eu vejo muito, não só no varejo, mas em todas as áreas. E que é difícil tirar de um estatístico que sai da universidade. Meu ponto de vista é o seguinte. Você não pode, pelo menos não deveria, se apegar muito à técnica. Eu sou muito bom em análise de componentes principais. Que seja. Que foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Tá? Eu sou muito bom nisso. Você fazer, você aplicar tudo pra outro lugar. Ah, mas eu não sou muito bom em processar estocástico. Eu sou fera em inferências, sei lá. E se apegar muito à técnica. O que você tem que se apegar é... Como é que eu resolvo o problema? Você vai chegar numa companhia, a companhia vai dizer assim pra você. Olha, eu tenho uma capilaridade muito grande do meu negócio. Eu vendo muito do meu negócio na região sudeste e na região nordeste. Mas eu não vendo tanto no sul, né? Por que eu não vendo no sul? Já que eu vendo no país inteiro. Por que o sul é a região que eu menos vendo telefonia? A cara te pergunta isso, né? E aí você não vai pensar assim. Ah, eu vou usar análise de componentes principais que você quer usar. Às vezes, análise de componentes principais não tem nada a ver com o problema que você quer resolver. Entendeu? O que você tem que pensar é... Bom, a pessoa quer responder isso daí. Beleza. Você vai investigar o problema. Bom, como é que vende nos outros lugares? Qual é o perfil do cliente? O que eu vendo lá? O que eu vendo mais no sul que eu não vendo aqui? Você começa a entender o problema. Diante do problema... Você diz assim. Como que é? As análises descritivas ali que você falou, né? Logo no começo. É, mas nesse momento agora eu tô mais falando de negócio. Uhum. De negócio, de entender o negócio. Por que eu vendo em um lugar e não vendo em outro, né? O que eu vendo no sul que eu não vendo nos outros lugares? O negócio em si. Aí você vai pra análise proletória, né? E aí você pensa, pô, eu tô querendo responder isso aqui. Bom, a técnica que eu sei o que poderia me ajudar a resolver isso aqui é, sei lá, tal coisa, né? E aí você pega essa técnica e aí você começa a testar. Poxa, descobri que não é isso. Não vai dar certo. Então vamos pegar uma outra técnica. Assim, não é você pegar uma técnica, uma técnica estatística e tentar encaixar um problema na técnica. Isso é muito importante. As pessoas saem com esse mindset da faculdade. Eu vou encaixar esse problema na técnica? Não. Minha opinião é o seguinte. Você tem um problema, que técnica que eu conheço no meu guarda-chuva de conhecimento, de habilidades estatísticas, quais são as técnicas que eu conheço que eu posso usar pra resolver esse problema aqui? Ou qual conjunto de técnicas que eu uso pra resolver esse problema aqui? E aí você abre o seu horizonte e resolve o problema. E por isso que eu digo que quanto mais coisas você souber, eu penso nas nossas habilidades, nas nossas técnicas, como canivete suíço, né? Hoje as pessoas não andam muito com canivete suíço. Eu acho que não, né? Mas houve um tempo em que isso era moda, né? E eu penso como canivete suíço. Então você vai... Quanto maior o seu canivete suíço, quanto mais ferramentas ele tiver, mais problemas você vai conseguir resolver. Pensa aquele canivete que não tem um, sei lá, sei lá o que que tem lá. Um negócio que rasga a caixa. E aí você não vai conseguir rasgar a caixa. Mas principalmente que o seu tem, você começa a rasgar as caixas, entendeu? Então, eu acho que é... Que é isso, assim. E qual que é a outra pergunta do... E quais conteúdos que vemos na faculdade você faz a aplicação e como é que você aplica? É, aplicações são essas aí que eu vi na faculdade que eu estou aplicando muito hoje. Nas séries temporais, tá? A modelagem que eu acho que, pelo menos o nome da matéria que eu aprendi, é modelos lineares generalizados. O tal do GLM, eu não sei qual que é o nome aí. Acho que cada universidade deve ter um nome diferente, mas é modelagem, tá? Estatística, parte de planejamento, né? De experimentos, de como selecionar as outras coisas ali. Eu acho que o que eu mais uso hoje é isso, tá? E assim, e análise descritiva. Muita análise descritiva que acho que é o ponto inicial. Porque as pessoas se enganam. Não é porque a companhia ou a empresa tem um volume muito grande de dados e que tá tudo perfeito. Na verdade, não. Na verdade, se eu olhar mais a fundo, você vai ver que não tem padrão. Todos os erros que a gente já conhece de análise de dados. Os dados não tem padrão. Tem muita coisa faltando, que são os dados leasing. Você vai ter que dar uma boa garimpada ali. Os dados não são persistentes. Enfim, toda a parte de qualidade de dados que poucas pessoas querem fazer. São os problemas que hoje existem aí na companhia. Muito lixo, assim, né? E a gente precisa tratar esse lixo. Para poder fazer com que os nossos modelos ou qualquer tipo de análise entregue um resultado que seja útil. Que gere valor para a empresa, né? Tem um ditado que tem no mercado que é o tal do garbage in, garbage out, né? Que é tipo, se entrar lixo, a sua análise em relação a dados, você vai cuspir lixo, né? Então, você tem que tratar esse cara aqui. Você acha que a gente pode chegar aí numa época que os dados serão melhores coletados? Que a gente terá menos trabalho em relação a se é um dado lixo ou não? Já que a gente tá todo tempo tendo muitos dados, só que a qualidade sendo baixa. Será que acha que vai igualar aí qualidade e quantidade de dados nos próximos anos? Então, eu acho que tem algumas ferramentas que você consegue fazer isso. Eu vou dizer uma que eu tenho estudado bastante, que a gente quer colocar na companhia. Não é nem ferramenta, mas é uma forma de você melhorar isso, né? Depois, para quem tiver interesse, procure aí na internet algo chamado de Feature Store. Como se fosse Store em inglês de loja, né? Que nada mais é um processo onde você cria um... Eu vou falar de forma bem leiga aqui, tá? Para não ficar muito confuso. Mas, imagina que você tem aqui vários bancos de dados, né? Bancos de dados A, B, C, D, etc. Vários, vários bancos de dados. E aqui, em cima, você tem vários modelos estatísticos ou análises que estão buscando dados de tudo quanto é lugar. Só que pensa o seguinte, cada modelo que tem aqui, ou cada análise, ela pode ser feita por uma área, por uma pessoa específica, por uma área, por um departamento, por aí vai. E, às vezes, o meu entendimento de como calculo um ticket médio, né? O preço médio de alguma coisa, é diferente do seu entendimento, Bia. Só que a informação é a mesma. Só que eu calculo de uma forma A, você calcula de uma forma B, né? Ou até mesmo, o tratamento que eu dou, utilizando ferramentas de ETL, para tratar o dado, é diferente do tratamento que você dá. E o resultado final acaba sendo diferente. Não tem problema nenhum, às vezes, não tem problema nenhum nisso. Mas tem vezes que tem. Então, o que é essa Feature Store? Essa Feature Store é algo que fica no meio. Pensa numa caixa, um diretório. E essa caixa, ela tem todo um... Pensa numa tabela gigante. Algebra lineal, isso vai fazer uma matriz enorme. Só que nessa matriz vão ter todos os dados com a curadoria já de qualidade de dados, né? E vão ter colunas adicionais que a gente chama de Feature, ou Feature Engineer. O que é isso? São informações criadas a partir dos dados que estão nessa coluna, ou a partir de outros dados. Então, você vai ter todos os bancos aqui. Na camada do mês, você vai ter essa Feature Store. E aqui, você vai colocar todos os dados em coluna. O que eu estou fazendo? Eu estou patronizando a informação, qualificando e democratizando para quem está aqui em cima use. Só que se você for usar uma informação lá, e a pessoa de outro departamento for usar a informação lá, eu garanto com a Feature Store que vocês vão pegar do mesmo lugar e vocês vão usar a mesma informação. Quem é que usa hoje o conceito de Feature Store, tá? Fora do Brasil. Uber, Airbnb, Booking.com, Facebook, Netflix. No Brasil, as empresas que eu conheço que fazem isso. iFood e Nubank, se não me engano. Eu posso estar falando besteira do Nubank. Não sei se eles estão usando ainda, de fato, mas eu li algumas coisas sobre. Mas o iFood eu tenho certeza. E todas essas empresas que eu te falei, eu tenho certeza, porque eu escutei todos os cases delas. Então, assim, eu acho que é uma etapa que você pode colocar nas empresas que vai resolver esse problema. Vai resolver um bom pedaço desse problema, tá? Mas a gente ainda vai continuar tendo dados que a qualidade é tão ruim que vai ser impossível usar e que nem transformando você vai conseguir gerar algum valor para aquilo ali. E aí o que você tem que mudar? A forma de coletar o dado. Garantir que o dado venha certo. Não deixar gravado o bando de dados se ele for lixo, se ele não vai ser padrão e por aí vai. Certo. Então a gente vê aí que tem solução. Enfim, a próxima pergunta que é o varejo possui pouquíssimos estatísticos que eu conheço. Que a Mário conhece, fiz uma enquete lá no Instagram, tipo assim, pouquíssimos conhecia. E os que conheci eram porque conheciam você. Então não importa. Então, além de você, existe outro estatístico na empresa que você trabalha? Sim. Existem. Existem outros. Existem, eu vou falar vários, porque assim, como eu estou um pouco tempo na companhia, e como eu te falei, a companhia tem 37 mil pessoas, né? Mas eu conheço pelo menos uns 10 estatísticos aí dentro da companhia. Dentro do meu time, eu estou no time hoje, eu estou 10 meses na companhia. Eu trabalhei 6 meses no time de Business Analytics e estou 4 meses no outro time. que é um time mais estratégico aí, tá? Mas esse time mais estratégico tem 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, 2 são estatísticos. Então, metade ali a gente está dominando, né? Mas a gente troca muito ideia com outros times que tem pelo menos um estatístico no meio, tá? Então assim, mas me parece, me parece que esse é um movimento recente da companhia, tá? Depois dos últimos 3 anos pra cá, de 2017 pra cá, começar a contratar mais estatísticos aí, em posições estratégicas de gerar valor pro dado, tá? É isso que eu estou enxergando. No ano que vem eu vou ter muito mais contratações. Então, quem tiver aí a fim de trabalhar na B2W Digital, ó, procurei por esse símbolo aqui, B2W Digital. Maior companhia aí digital da América Latina. Vocês vão achar bastante coisa legal lá. Sim. Outra aí é, o que você mais ouviu dentro da faculdade, que quando chegou no mercado foi completamente diferente? O que eu mais ouvi na faculdade foi o tipo que eu não ia me formar. É isso que eu estou brincando. Brincadeiras à parte, mas eu ouvi muito isso, inclusive de professores. Então, o recado aí pra vocês que estão na faculdade há um tempão já, e que se alguém diz pra vocês que vocês não vão se formar, qualquer pessoa, seja professor, colega de faculdade, seus pais, e você acredita que você vai, cara, ponça as pessoas um pouquinho do lado, acredita no que você tem que fazer e faz, entendeu? Porque, como eu falei lá no começo da nossa entrevista, eu fiquei oito anos na faculdade por N motivos, tá? E todos os motivos bons, assim. Bom, os motivos da vida, vamos dizer assim. E quando eu passei de cinco anos, as pessoas diziam que eu não ia me formar. Então, eu não ia nem chegar no mercado, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, mas isso é sério, né? Me falaram, ouvi muito isso tudo. Estatístico que não sabe modelar, não sabe fazer modelos estatísticos, não tem espaço no mercado de trabalho. E isso não é verdade, tá, gente? Sim, até. Nem todo estatístico vai gostar de modelar, e tudo bem. Tudo bem você não gostar de modelar. Eu fico um tempão sem fazer modelar, entendeu? É... Tudo bem. Nem todo estatístico vai querer ir para uma área acadêmica. E tudo bem. Nem todo estatístico vai querer trabalhar com uma amostragem, com... Ok, sempre vai ter uma coisa que você gosta mais, e tudo bem você trabalhar com isso. E se alguém falar pra você que estatístico que não sabe modelar não é estatístico, ou não tem espaço no mercado de trabalho, pergunta pra pessoa quanto tempo ela ficou no mercado de trabalho, quais foram os setores que ela passou. Porque se ela te disser que ela está no mercado há um ano, ou se ela te disser que ela trabalhou dez anos no setor financeiro, ela não tem tanta base assim para te dar, para carimbar isso em você, entendeu? Então, essa é uma verdade que, na minha opinião, não acontece, tá? Não é no mercado. E uma outra coisa, eu não... Na minha... Na época de faculdade, as pessoas não me disseram muito sobre... Não me falaram nada sobre isso, né? Eu estudei na faculdade, de um jeito assim que parecia que você seria a pessoa que conseguiria resolver todos os problemas, sem precisar de ninguém, né? Porque a estatística é muito poderosa, a estatística ela te dá um poder de quase bola de cristal, né? De você pegar aqueles dados, olhar para aqueles dados, e aqueles dados te juntaram em tudo, né? Tipo, tá aqui na sua casa o que você tem que fazer. Não! Não, não é assim. Os dados não vão te contar tudo. Você precisa sim das outras pessoas. Então, quando você entra num time, você tem que se integrar com ele. Quando você entra numa companhia, você tem que conversar com outros times pra você entender como é que o negócio interfere nos seus dados. E nem sempre, nem sempre, ou quase sempre, os dados vão te contar tudo o que você como estatístico precisa saber. Você precisa conversar com as pessoas. Duas coisas que não acreditam. Se alguém te falar assim, não, mas eu te mandei o código em R, em PAD, ou seja lá como for, olha aí, eu te mandei o código, tem mil linhas lá. Eu te mandei o código e eu te mandei essa documentação o quê? Experiência própria, tá, gente? Você vai olhar o código, você vai entender, né? Seja ele rápido ou devagar. Você vai ler a documentação, você vai entender. Você vai entrevistar a pessoa que fez isso, vai entender como é que o negócio funciona, e você vai ver coisas que ele vai dizer que não estão no código e que não estão no documento. E aí você vai começar a complementar. Então assim, ninguém me falou isso, mas você precisa muito trabalhar como time nas empresas. Não te contam isso, mas é verdade. Eu até inverti a pergunta aqui, que o negócio era o que te contam que não é verdade, né? Mas se eu fosse voltar essa pergunta é, implicitamente te contam que você é quase um super-herói, né? Vamos levar por essa hora, mas você não é um super-herói. Porque assim, você pode até ser, mas você não vai conseguir fazer nada sem as outras pessoas. Ou você não vai conseguir gerar tanto valor, nada não porque é muito forte, né? Mas você não vai conseguir gerar tanto valor como você poderia gerar se você trabalhasse com outras pessoas, né? E aí o network tá aí pra provar isso aí. Inclusive, acho que deve ser um dos skills que é menos trabalhado durante a faculdade, né? Que é a parte da comunicação, principalmente a galera de exatas, inclusive. Sim. Que a gente... A pessoa vai lá pra um ano, a galera toda semana tem um seminário. Não sei se é bom, não sei se isso ajuda na comunicação. Porque pra mim eu sempre tenho medo de apresentar isso, mas a gente dificilmente tem essas coisas. É menos comunicação a gente, né? Então é algo que pode atrapalhar aí. Eu vou até... Deixa eu só me permite trocar um ponto nisso aí, Bia. Essa parte da comunicação é tão importante. Eu prezo tanto por ela. Tem até um pedaço de descrição dela no meu LinkedIn. Porque assim, a gente chega com um normal técnico muito alto, mas a gente tá no nosso inverso, né? Da estatística. E por mais que a gente se importe, a gente não consegue fazer com que o outro entenda o que a gente tá pensando. Então tem um exercício que eu sempre levo por todos os times que eu passo, que é o seguinte. É... Tenta apontar isso pra uma pessoa como se ela fosse uma criança de 5 anos, 7 anos, né? E se essa criança entender... Ou vou extrapolar a conta pra sua avó, pro seu avô, que tem 80 anos, 70 anos. E se esses dois extremos entenderem aquilo que você tá falando, você praticamente cumprir a sua missão, né? Então assim, é até interessante que ontem eu participei de uma... Eu precisei entender um pouco mais da arquitetura de dados de um banco de dados chamado Cassandra. Porque o algoritmo que a gente trabalha hoje, ele consome uma parte dos dados desse banco de dados chamado Cassandra, né? Que é em real time ali. E aí... Essa pessoa que eu fui explicar, ela é uma engenheira de dados. E eu comecei a reunião pedindo pra ela explicar e o primeiro aviso, o primeiro discrênico que eu falei pra ela foi assim... Ela explica como essa arquitetura de dados funciona, como é que o meu algoritmo consome o dado aí dentro. Como se você estivesse explicando pra uma criança de 5 anos, num leigo. Porque eu não entendo... Eu não entendo muito de arquitetura de dados, principalmente do Cassandra. Então assim, é... Tenta fazer esse exercício. E pra ele foi super difícil. A reunião que era pra demorar meia hora, demorou uma hora e meia. Porque eu ia fazendo várias perguntas que ele não conseguia achar incluindo palavras pra substituir o pensamento dele. Entendeu? Então assim... Mesma coisa acontece com o estatístico. Então assim, eu lembro muito bem no mercado de trabalho que uma das primeiras reuniões que eu fui... Onde um estatístico foi apresentar por diretoria o resultado do trabalho. Ele colocou uma tela lá que tinha umas funções de máxima verossimilhança. E aí ele começou... Não, Juan, nem bom dia ele deu. Sabe? Ele começou assim... É... Então pessoal, olha só. A função de máxima verossimilhança, F de teto, não sei o que... Porém, 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 porém. O que você tá querendo dizer aí? E aí... Não, porque a função de máxima verossimilhança... Não. Tá, vou fazer uma pergunta. A gente vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro nessa mudança que a gente vai fazer e tal? Então é isso, entendeu? A gente tem que ser mais prático. A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que entender que nem todo mundo fez estatística. E às vezes até fez. Mas a pessoa tá tanto tempo num cargo estratégico, num cargo de gestão, que ela, assim, não vai lembrar da teoria e nem deve, porque ela tem que estar preocupada com outras coisas. Quando você chega num cargo de gestão, você tem que se preocupar com outras coisas. Né? Então, essa parte da comunicação, ela é muito importante. Então, se todo mundo puder praticar isso, né? Como é que eu explico algo? Como é que eu torno algo complexo? Em algo que eu consiga democratizar esse conhecimento pra todo mundo, pra que as pessoas percam o medo da estatística e por aí vai. Eu não ia pontuar isso, mas eu vou pontuar agora. Quando eu entrei na companhia, com três meses de companhia, eu fui convidado pra participar de uma iniciativa chamada Deira Academy. O que que é isso? A companhia criou uma academia de dados, selecionou alguns profissionais da companhia pra serem professores de alguns temas, né? E eu fui selecionado pra criar o conteúdo e ser professor de introdução estatística. Então, lá eu falo sobre análise de introdução mesmo. Começa com frequência, vai passando ali por todas as partes de análise bidimensionais, como é que você analisa isso, até entrar no conceito de medidas de experiência central, de inspeção, entre improbabilidade e tal. Aí eu vou até o finalzinho de improbabilidade e depois no outro módulo, o outro estatístico pega e ele começa a falar de inferência e tal aí vai. Então, assim, o meu papel lá não é atacar um monte de fórmula, de variança, nem jogar isso pra cada pessoa, que às vezes ainda estão estudando, que estão no início de carreira, fizeram comunicação, marketing, qualquer outra faculdade que não seja de exatas, ou até mesmo de exatas, mas não nada. O meu papel lá é transformar esse conhecimento em conteúdo simples e que eu consiga conectar esse conhecimento pra cada uma das áreas das pessoas que estão assistindo na aula e fazer com que elas peguem esse conhecimento e utilizem no seu dia a dia. Então, assim, antes eu não pensava em probabilidade, eu definia uma estratégia de alocação de investimento numa área, mas se eu te disser que você está investindo numa área e que tem probabilidade de 5% de venda, você não está investindo errado, você pode não estar investindo errado, pode estar querendo aumentar essa venda. Mas hoje, muitas pessoas tomam decisão sem saber dos números, né? Sem usar. Então, o meu papel lá é pegar algo que talvez seja simples ou complexo aí, passar num moedor, assim, transformar isso simples, uma peneira e fazer com que as pessoas percam o medo da estatística e tenham esse conhecimento mesmo. Então, recentemente, acabou a primeira turma, né? Então, a gente formou a primeira turma e no dia 7 de janeiro, 7 de janeiro de 2020, não vai vir uma segunda turma. Então, assim, pra mim está sendo um aprendizado fantástico ter que ensinar as pessoas algo simples pra que elas... ensinar as pessoas de estatística de forma simples pra que elas apliquem no dia a dia. Então, é um projeto bem bacana, espero participar dele aí por alguns anos aí. Acho que até você disse, independente se a pessoa é estatística ou não, porque acredito que se colocar aí o Ranieri, sei lá, da área de saúde com o Ranieri, da área de varejo, a comunicação vai querendo ou não, mesmo tendo feito o mesmo curso, será diferente. A linguagem é diferente, eu acredito, se for ferrado, pode até falar aí, porque são mundos diferentes. Então, acaba tendo baixa diferença. É isso aí, é isso aí. Outra pergunta aqui é, quais linguagens você utiliza atualmente e acha essencial a gente como estudante ter para atender o mercado? Essa pergunta aí, ela é um pouco polêmica, né, vamos dizer assim, mas assim, é, eu quero falar R4, a galera vai precisar se matar aí, né, e não é essa a ideia, né, mas assim, se eu fosse escolher uma linguagem hoje, 2020, dezembro de 2020, imagina que você não sabe nenhuma linguagem, saindo da faculdade, odeia programar, não quer ter, tivesse que escolher uma linguagem só para aprender, eu diria que você tem que aprender SQL, é, porque hoje, principalmente, você vai chegar numa companhia e alguém vai te entregar uma tabela bonitinha, um banco de dados bonitinho, uma paninha de Excel, não sei o que lá, que você vai lá pegar e vai começar a fazer um R, um Python, um mini tab da vida, um PSS, etc, seja lá o que for, fazer uma análise estatística. Você vai ter que ir atrás dos seus dados, então, para você saber como buscar esses dados, você vai precisar de uma linguagem chamada linguagem SQL, e aí o SQL é a linguagem de consulta a banco de dados, né, e aí ela tem várias, várias nuances, ela pode ter poucas mudanças, dependendo do, do, da, da, do que você vai usar, mas você vai ter que saber na SQL e saber como pesquisar em vários bancos, né, então assim, é, hoje não é só dado, formato organizado que você, consulta, hoje você já tem dados de vídeo, dados de som, dados de imagem, você já tem dados dentro de dados, né, então assim, é, e por aí vai, né, então assim, SQL, tá, se eu fosse pegar, agora assim, pô, o que que eu tô usando hoje? SQL, R e Python, tá, então assim, mas eu diria que, que assim, vou dar até um exemplo meu, tá, quando eu saí da faculdade, a faculdade que eu estudava, o R ainda tava bem no começo, né, e o SAS era, era a faculdade, era a linguagem que você reponta, diziam que 100% das empresas que você poderia trabalhar depois de formato usavam SAS, e você tinha que aprender SAS, né, e aí, é, é, eu estudei SAS loucamente, então eu sabia, eu sabia muito o SAS, hoje eu não sei mais, por um tempo tô num programa em SAS, né, e a primeira empresa que eu entrei, quando eu cheguei lá, embora eu tenha feito entrevista onde me perguntaram sobre o SAS, quando de fato eu entrei, nem a licença do SAS tinha, né, e era uma empresa grande, eu tô falando de uma empresa aqui, de imagem de funcionários, né, quando eu, quando eu entrei nela, e o que que, o que que os estatísticos, os atuários, né, os engenheiros trabalhavam? Excel, e o que que eu, qual era o conhecimento que eu tinha de Excel pra trabalhar? Faz limite, e aí, provavelmente, muitas pessoas podem rir aqui, mas como eu coloquei muito, realmente, estatística, eu não sabia nem colar valor na planilha de Excel, eu não sabia fazer uma planilha dinâmica, né, lógico que depois eu aprendi essas coisas, de muito mais outras coisas, mas assim, por que que eu coloquei tudo isso? Às vezes a gente foca muito na ferramenta, né, e aí quando você muda de empresa, a empresa ou não trouxe a ferramenta. Se você for trabalhar numa empresa muito grande, eu quero que você trabalhe numa empresa como essa, sei lá, um Booking.com da vida, um Airbnb, um Netflix, eles têm ferramentas próprias, eles mesmos desenvolveram as próprias ferramentas para trabalhar, sabe? Então, assim, eu acho que o que mais manda hoje aí é qual é a sua capacidade de aprender algo novo e rápido, né? Então, assim, como eu falei lá atrás, eu tive que aprender a mexer no Databricks, eu tive que aprender a mexer no ambiente do Google Cloud Platform, trabalhar com BigQuery, Teraketa, Lomis, várias ferramentas que tem por isso aqui lá dentro, eu tive que mexer, trabalhar com o ambiente da WS, na Amazon, você tem que aprender várias coisas, mas hoje é R, Python e muito, muito, muito SQL, tá? E não se esqueçam de aprender algumas ferramentas de DataVis ou visualização de dados. Se eu pudesse indicar, duas aqui, duas que estão bombando nas empresas, Microsoft Power BI, que eu acho que vocês já devem conhecer, e Google Data Studio, tá? Tá se espontando bastante, porque o Google Data Studio consegue trabalhar com um volume imenso de dados, imenso, que o Power BI não dá conta, tá? Inclusive, você falou aí do SQL, é... Recentemente a gente tá com... É como se fosse um... É como se fosse um quiz que a pessoa responde lá dentro da Estudio Natural que a gente criou, que aí eu peguei mais de 30 empresas de cadastro, de vagas de emprego no LinkedIn. E aí, mais dessas 30 empresas, SQL apareceu em 21, foi 27, de 30, mais de 30. Isso aí. E dentre as empresas era tipo o Apple, a Amazon, a B2W também, tá? Tinha várias outras, assim, tipo, super grandes empresas, e tava mais ou menos essa faixa. O Python apareceu ali umas 27 vezes. Não tô mentindo, né? Tá vendo? Não tô mentindo, tá vendo, né? Então, foi até uma coisa que a gente fez, e aí tem até lá, que a galera responde lá. Tá lá no link dentro da Instagram, e a pessoa vê lá a quantidade de coisas que o mercado tá pedindo aí. Power BI também, aí em cima delas. Então, realmente, bate aí com as respostas que o mercado dá pra a galera aí. É isso aí. Enfim, aí a outra aqui é, por ter passado, por ter passado em várias áreas, ainda tem alguma que você deseja trabalhar ou pense em passar um longo tempo no varejo mesmo? Sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa pra te desafiar aí, né? De cabeça agora, não consigo pensar em qual eu gostaria de trabalhar. Eu tô gostando muito do varejo, né? É algo totalmente, assim, diferente do que eu tenho feito pra agora. O varejo, ele não te deixa, de forma alguma, ficar acomodado. Ele é muito, assim, é porrada mesmo, entendeu? É, assim, é muito vivo. Eu acho que pra quem conhece o Theo, o Theo Calvo, do canal da Twitch, Theo My Why, e acompanha as lives dele, ele também é do varejo, tá na Via Varejo. Hoje, quando algumas pessoas conheço, provavelmente muitos conheço, o Theo é super famoso aí no divulgar o conteúdo estatístico, dar aula aí na internet. O Theo também fala sobre isso, então o varejo, ele é muito, muito acelerado, né? Então, assim, eu pretendo ficar um bom tempo no varejo ali, né? Porque eu tô aprendendo muito no varejo, tô conseguindo resistir a minha criatividade, tem altas ideias, 2021 promete. Tem muita, muita coisa bacana pra desenvolver aí pra companhia, que a gente já sabe, né? Por causa do planejamento. Muita coisa bacana mesmo, assim, não consigo nem falar, eu fico até emocionado de tanta coisa de falar aí que vai rolar no ano que vem. Não pode falar nada, não é? Não pode nem dar um espanhol. Não pode falar, não pode falar. Não pode falar. Esse eu não posso falar, esse eu não posso falar. Ai, com os concorrentes, tô tudo de olho aí, né? Tô brincando. Mas, assim, tem bastante coisa legal. Eu não consigo pensar agora numa área que eu gostaria de trabalhar, assim, é... Tem alguma curiosidade agora que... Tem alguma curiosidade de saber como é a estatística aplicada? Caramba, né? Poxa, falhei nessa pergunta aí, hein? Não consegui responder ela. Eu sei uma que eu não gostaria de trabalhar. Eu sei uma que eu não gostaria de trabalhar, não me fugem por isso. Não quero mais trabalhar na área de finanças, de banco. Tô fugindo da área de banco, né? Essas aí eu não... Queimei um monte de entrevista que eu podia ter, né? Mas, assim, não é minha fraia, não gostei de trabalhar na área de finanças. Acho que não quer ver muito comigo, não. Mas, é... Vai que eu respondo essa daí no final, né? Não sei se você não pensar na hora. Só vou responder. Você lembra? Aí, o Zé, que eu tô falando que é... Existe algum conteúdo que você teve que ver na faculdade e até hoje nunca usou, mas seus professores falavam que era importante? Acho que até deu a resposta daquela da modelagem. É, modelagem eu falo que é essencial, né? Ela é importante, ela é importante. Mas o que eu quis dizer lá atrás é que, assim, não é o fato de você não trabalhar com modelagem, né? Ou não saber... Ou porque não quer ou porque não sabe, que isso te faz menos estatístico do que os outros. E essa é a minha opinião, tá? Eu não sei quantos professores vão ver isso aqui, vão ver se é entrevista e tal, não fiquem chateados. Mas o mercado é isso. Tem muita empresa que não usa modelagem, tudo bem, né? Mas tinha uma matéria que eu tô lembrando aqui agora. Eu até reprovei nela, reprovei duas vezes, se não me engano, que a professora falava que ela era muito importante, que ia usar muito, 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 que eu tô há um pouco mais de 10 anos no mercado e eu, de fato, não usei, que é processo estocático. Eu não tô falando que a matéria processo estocático não é útil, né? Não é isso. Provavelmente quem trabalha na área de meteorologia, que trabalha com essas funções de previsão de tempo, essas coisas que eu perguntei para se me lembrar com você agora, eu vou usar muito processo estocático, né? É... Provavelmente tem aplicações do varejo, né? De processo estocático, né? De gente prever, sei lá, no dia seguinte com mais um dia do Yo, o SLS 1, S2, né? Por e-mail. Mas eu, particularmente, não usei processo estocático ainda em nenhum estágio da minha vida aí, nas respostas que eu passei. E não vi ninguém usando, tá? Dentro das companhias que eu estou. Então, assim, colocar o maior medo, o maior pressão tinha que aprender todo aquele alfabeto grego lá e não usei para nada ainda, por enquanto. Não, não vi nada. Sim. Fala, Cidinha, se você estiver vendo essa aula aqui, um beijo para você. Enfim, vamos para a próxima aí, que é... Qual o ponto mais difícil você teve que encarar e se adaptar por trabalhar em áreas completamente diferentes? Ah, tem dois, eu acho. O mais difícil, eu acho que é... Característica do dado, assim, em relação ao volume, velocidade, variedade. Acho que isso muda muito de área para área. Muda muito, né? Então, assim, é bem diferente. E pessoas, né? Passando por tantas áreas, eu consigo identificar que determinadas áreas tem perfil de pessoa, perfil, tá? Não estou falando que todo mundo é igual, mas é um perfil. A área de saúde tem um perfil de profissionais, a área de varejo tem um perfil, a área de telecomunicação tem um perfil. E você está andando nesse perfil, né? E você é uma pessoa só. Então, você tem que se adaptar. E, assim, se você tem o seu perfil definido de trabalho, eu estou falando para você mudar quem você é, né? Eu estou falando para você se adaptar. É diferente. A skill de adaptabilidade, hoje, ela está muito em alta, né? Então, você tem que aprender a se adaptar. Está tudo na vida. Então, assim, você é uma pessoa só. Então, você anda nessas áreas e você tem que se adaptar a elas. Então, você tem que se adaptar à cultura, você tem que se adaptar ao perfil das pessoas que estão inscrito naquele meio, né? Então, esses dois pontos, você mudar a forma de analisar dados, né? Porque o dado é diferente, ele corre diferente, ele tem tipo diferente. E a forma como as pessoas enxergam esse dado. Qual a maior dificuldade para os novos estatísticos no mercado em alguns anos, passando por esse tempo, onde há todo minuto se falam de dados e as empresas cada vez mais querendo respostas em segundos? Além disso, qual a solução você considera para contornarmos essa situação? Então, você tem que se adaptar ao nosso site. Então, você tem que se adaptar ao nosso site. Então, você tem que se adaptar ao nosso site.